Alô, alô galera, grande abraço pra todo mundo, estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25, um grande abraço pra você, muito obrigado pelo carinho. Na manhã desta quinta-feira nós vamos repercutir o que de mais interessante aconteceu na rodada de ontem pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A Copa Sul-Americana também teve presença de clube brasileiro ontem e mais uma rodada da competição, a primeira na fase de idas também do processo das oitavas de final da competição. Já já você vai acompanhar como foi o desempenho do esporte do Atlético Paranaense e também o nosso outro representante, a Chapecoense, que joga hoje à noite para poder fechar essa fase de ida, dos jogos de ida, dessas oitavas de final da competição. O CSA que continua o seu planejamento visando 2016 vai ser assunto nesta edição do Canal Esportes. O CRB que se prepara para enfrentar o Mojimirim no próximo sábado no Estádio Repelé também será aqui destacado no Canal Esportes desta quinta-feira. Além do Cururipe e do Asa, os nossos outros representantes em competição nacional que seguem o ritmo de preparação. O Cururipe para enfrentar o São Caetano no próximo final de semana pela fase seguinte, a segunda fase da Série D. E o Asa que se prepara para mais um desafio onde vai enfrentar o Vila Nova na Série C do Campeonato Brasileiro, querendo ocupar o posto para ficar entre o primeiro ou o segundo melhor desempenho do Grupo A deste Campeonato Brasileiro da Série C. Além das manchetes da Gazeta, 81 anos de tradição, credibilidade e compromisso com a notícia, que você vai poder acompanhar também nesta edição do Canal Esportes que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa. Forte como o povo nordestino. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano a Santa Casa reafirmou um nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Doutor Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503-RQ1874. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem. Estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Braskem. Estratégica para o Brasil, inovadora para o Brasil, inovadora para o Brasil. Beleza, então, estamos de volta. Agora sim, começando o Canal Esportes. Hoje, 24 de setembro. Nós contamos, claro, com sua audiência. Muito obrigado pelo carinho que você tem conosco. Nós estamos aqui iniciando mais um dia de programação da TV Mar Canal 25. Antes, eu quero dizer para você que a programação da Nova TV Mar está disponível para você poder acompanhar também ao vivo através do portal gazetaweb.com. Acesse o portal Gazeta Web. De cara, você vai ver o link que vai abrir uma nova janela com a programação da Nova TV Mar. 3377 9097 é o telefone. Você liga, conversa com a produção do programa. A Thalita Marques vai te atender e transferir sua ligação para o Departamento de Jornalismo, que agora tem a Patrícia Barros, a Laira Santa Rosa e a Porlani Santos, sob a supervisão do diretor da TV Mar Canal 25, o Vô Neymalta. A parte técnica da TV Mar também já toda preparada, toda definida, aqui com o Fábio Novaes nas câmeras, o Felipe Ferreira na mesa de efeitos, com a supervisão do Sidraque Ferreira e do Vinícius Ferreira. Nosso e-mail é o canalesportes.tvmar.tv.br. Você tem também o nosso WhatsApp, onde pode mandar seus vídeos, seus áudios. E olha que bombou o WhatsApp da TV Mar Canal 25 ontem, com triste o episódio lamentável da queda da aeronave na parte alta de Maceió, com a aeronave da Polícia Militar, que acabou caindo, que pertence ao governo do Estado, e que vitimou os quatro militares ontem na parte alta de Maceió. E o WhatsApp da TV Mar bombou. É esse WhatsApp aí que você manda seus vídeos e os seus áudios, e também vai interagir diretamente com a produção do programa 98107-9872, tá? Os mais variados assuntos. Não precisa ser, ah, porque é programa de esportes, vamos mandar só o áudio de esportes. Não, faça a sua reivindicação, venha trazer a sua reclamação, que nós vamos cobrir aquilo que você está reivindicando para levar ao conhecimento das autoridades. Nós temos também mais uma ferramenta para você poder acompanhar a programação da TV Mar Canal 25. Através do YouTube, no nosso canal, basta você digitar TV Mar Canal 25, e vai poder acompanhar na íntegra todos os programas que fazem parte da nova TV Mar, emissora da organização Arnondi Mello. Vamos começar o programa de hoje falando de campeonato italiano? Na verdade, tivemos o desempenho ontem da Juventus, a velha senhora enfrentando o Frontione. Vamos ver os gols dessa partida, já que o duelo valeu também pela Liga da Itália. Vamos ver. Aí o primeiro gol da partida. Jogada pelo lado direito. Bola trabalhada. E aí o gol da Juventus. Primeiro gol marcado pela Juventus. 1x0. Resultado que trouxe, de certa forma, uma surpresa, porque o Frontione, aos 47 minutos, quase 48, fez o gol de empate. Rapaz, a surpresa tomou conta nessa partida, né? Vamos dar uma olhadinha, então, nesta sequência aqui de programa, trazendo mais detalhes do que de interessante aconteceu e que acabou ganhando destaque de ontem para hoje nas competições no Velho Continente. Tá certo? Você vai poder acompanhar esses detalhes aqui. É, né? Ontem tivemos também, pela Liga Inglesa, um jogo que é repleto de rivalidade. O Tottenham enfrentou o Arsenal. Você vai ver os melhores momentos desse jogo a partir de agora, aqui no Canal Esportes. Vamos ver. Ótimo lançamento pro Chamberlain. Tá na área. Giroud na área. Toca o Giroud. A sobra, Campbell. Por cima do gol. Joel Campbell, aproveitando a sobra de bola, passou dela ao Giroud. Ainda assim, conseguiu tocar o francês. O Campbell, por pouco, não aproveita, não coloca a bola no fundo do gol do Tottenham. Giroud toca com o Giroud. Chamberlain consegue a proteção. Chamberlain bateu pro gol. Defendeu o goleiro na sobra. Gol! Flamini! É do Arsenal! No rebote do goleiro Worm. Chute forte do Chamberlain. No canto direito ele caiu. Tocou na bola. Flamini entrou como um centroavante. Bateu no alto. Bola no fundo do gol do Tottenham. Harry Kane. Sozinho na esquerda recebe o Rose. Tem espaço. Rose, corte pro meio. Pé direito na bola pra fora. Ótima chegada do Tottenham. De novo pelo lado esquerdo do ataque. Levou pro pé ruim. Rose bateu mal. Passe muito ruim. Na roubada de Rolo Chamberlain. Em velocidade. Pra cima do zagueiro argentino. Chamberlain tá na área. Faz um toque. Ele bate cruzado. Colocado a bola lá pra fora. Chamberlain em altíssima velocidade. Depois do vacilo do Fazio. Tem espaço. Dyer. Ótimo passe. Carroll tá na área. Chadley cruzamento. Buscando Dyer. Afasta a defesa. Kane. Domina o Harry Kane. Tem o Rose atrás dele. Passe pro Eriksen. A sombra bola tá viva na área. Afasta a Chambers. Tem espaço. É de novo pelo lado esquerdo do ataque. Kane vai entrar na área. Kane bateu. Cruzada. A bola vai embora. Tiro direto. Da Arsenal de novo pelo lado esquerdo do ataque. Chegou o Tottenham. Pro Harry Kane. Passa o Chadley. Vai entrar na área. Tá na área o Chadley. Tem sozinho o Eriksen. Entrada da área. Eriksen bateu. Defendeu. Goleiro na sombra. Tá impedido. Tá impedido o Harry Kane. Um chute bom agora do Eriksen. Quando a fase é ruim, meu amigo. Ó. Claramente impedido. Cruzamento do Tripper. É pro segundo pau. Tá na área o Chadley. No meio o Harry Kane. Aí do Chadley. Tenta o cruzamento. Desvio. Gool! É do Tottenham! No cruzamento do Chadley. Esticou a perna. Abriu com o passo o Chamberlain. Mandou pro fundo do próprio gol. E está empatada a partida em White Hart Lane. Tausen pronto pra cobrança do escanteio. Vem bola pra área. É no segundo pau. Tá sozinho o Kane. Afasta em cima da linha. Salva o Gibbs. Harry Kane. Quando a fase não ajuda, meu amigo. Seria um golaço de Harry Kane em White Hart Lane. Coloca na bola o Dayer. Atrasa o contra-ataque do Arsenal. Boa bola pro Ramsey. O passe na área. Giroud bateu. Defendeu o gol. Cresceu pra cima do francês. O goleiro do Tottenham evitando o segundo gol do Arsenal. Sai bem da marcação do Dayer. Sanches tenta o passe. O Chamberlain corta parcialmente o fácil. Bola de primeira, Flamini. Gol! É do Arsenal. De novo, Flamini. Aproveitando a sobra, a bola ficou flutuando. De frente pro goleiro. Ele pegou de primeira. Do jeito que ela veio, ele bateu. Bola no canto esquerdo. Pois é, né? Duelo super interessante. O clássico cheio de rivalidade entre Arsenal e Tottenham pela Liga Inglesa. Jogo que foi realizado ontem. Também tivemos o duelo entre Atlético de Biwau e Real Madrid pela Liga Espanhola. Pois é, na verdade, as Copas. Aqui não está acontecendo a Copa do Brasil? Pois é, lá na Espanha, a Copa da Espanha. Na Inglaterra, a Copa da Inglaterra. Então tem todas essas Copas também movimentando os principais países da Europa. E ontem o Real Madrid jogou contra o Atlético de Biwau. Você vai ver agora os gols aqui no Canal Esportes. Aí o primeiro... O Real Madrid, marcado por Karim Bezemar. Na falha da defesa. Olha só. Que falha, né? Recurou ali para o goleiro no sufoco. 1x0 para o Real Madrid. Olha só. Mais uma vez o replay do lance. Que falha, né, Fabio? Que falha foi essa, meu amigo? Bezemar, oportunista, foi lá e fez 1x0. O Atlético de Biwau empatou no segundo tempo. Aí o cruzamento. Bola no segundo pau, posição legal, tá certo? E no contrapé do goleiro, a cabeçada do Atlético de Biwau empatando o jogo. Mas o Real Madrid, já também no segundo tempo, conseguiu fazer o gol, o gol da vitória. A jogada trabalhada pelo lado direito, o cruzamento. E mais uma vez o Benzema fez o segundo gol do Real Madrid na vitória pelo placar de 2x1 em cima do Atlético de Biwau. O cruzamento feito e o Benzema, ali, oportunista, como sempre, de frente com o goleiro, fez a conclusão da jogada. Final Atlético de Biwau 1, Real Madrid 2, jogo que foi realizado ontem, tá certo? Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes. Nosso Felipe Ferreira está ali dando toda organizada no processo. Tivemos o duelo entre Chelsea pela Copa Inglesa e Vassal. Pois é, duelo que foi também realizado ontem. E você vai ver os gols dessa partida agora aqui no Canal Esportes. Vamos ver. Olha, botou pressão, ganhou o Kennedy, tá bem no jogo o Kennedy. Mandou pro meio da área, toque de cabeça, Ramírez! Gol! Do Chelsea! De brasileiro pra brasileiro, de Kennedy pra Ramírez, que de cabeça faz. Um para o Chelsea, zero para o Altson. Aos 10 minutos, olha o Kennedy, foi lá, ganhou a bola. E faz o cruzamento na cabeça do Ramírez, pra fazer um na zero, Chelsea. É, e a tranquilidade, categoria e consciência. Olha o Ramírez, bolão pro Ramírez! Gol! Gol! Do Chelsea! Remy! 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 Pra fazer o segundo, assistência do Ramírez. Remy na marca dos 40 minutos do primeiro tempo de paz. 4 na barreira, partiu pra bola, bateu pro gol! Bebovich, espalmou, olha a volta, o rebote! Gol! Do zagueiro Oconor! No rebote do goleiro Bebovich, a cobrança de falta do Laucovich. E Oconor, faz o gol! Não diria, ou como diz, né? O Ratinho, aqui tem café no gole, né? Olha o Nick, olha o Nick, trabalhando pro meio, tocou. Kennedy, bola a bola, pintou o gol! Gol! Kennedy, pra fazer o terceiro gol do Chelsea! Kennedy, tá em lance, o Nick. Olha a jogada, é muito boa, bateu o Pedro! Gol! Pedro, pra fazer o segundo dele, com a camisa do Chelsea, o primeiro nesse jogo. E o quarto do Chelsea nessa partida, Pedro! Muito bem, aí, 4 a 1 para o Chelsea em cima do Vassa, ou pela Liga, pela Liga não, pela Copa Inglesa, tá certo? São os detalhes que você acompanha aqui no Canal Esportes. Agora não, agora não. Vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco nós vamos mostrar os gols da Copa do Brasil. Tivemos jogos ontem, e você, logo na sequência, logo depois do intervalo, vai poder acompanhar os detalhes do massacre do São Paulo em cima do Vasco, e também os outros resultados nas partidas de ontem. Voltamos já! Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso, pra comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa. Forte como o povo nordestino. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Sou o Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503-RQA-1874. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem. Estratégica para o Brasil. Inovadora para o mundo. Beleza, estamos de volta. E depois do rápido intervalo, olha, e ontem o Barcelona enfrentou o Celta de Vigo. Um duelo duro pela temporada, onde o Celta está muito bem organizado. E um fato que acabou chamando a atenção foi o resultado. A vitória do Celta de Vigo em cima do Barcelona jogando em casa é uma vitória que dá autoridade para qualquer clube do planeta. Vamos ver como foi o jogo trazendo os melhores momentos a partir de agora. Para você que está acompanhando em casa, esses são os melhores momentos do jogo entre Celta de Vigo e Barcelona. O Barcelona com o uniforme número 3, o uniforme amarelo, Barcelona com a bola e o Celta com seu uniforme tradicional, o azul claro com calções brancos. O Barcelona com o uniforme, com calções azuis, né? Também. Aí o primeiro gol da partida, o gol marcado pelo Celta, o gol marcado pelo Celta, né? Vamos ir então, vamos acompanhar a narração. Que golaço do Molito! Do Real Madrid, é o melhor ataque do Campeonato de Pão. E vem contra-golpe, Iago Aspas dispara, entre Piquet, Rávio Mascherano para mais um, de Cavadinha! Gol do Celta! Gol do Celta! O movimento é aí mesmo, ó, para mais um! Queimou para fora! Andrés Iniesta devolveu no Neymar, ficou de frente para o goleiro, pé direito! Travado pelo Fernandes para colocar o Sabalense, canteio para o Barcelona. Vamos ver, Iago Aspas nas costas do Rávio Mascherano, Piquet chega atrasado, a bola passa perigosa! A direita do gol do Ter Stegen, de novo, outra vez, Iago Aspas! Andrés Iniesta, Luizito Soares perde essa bola, tocou por dentro, Messi no poste! Iniesta, contra um, dois, três marcadores, prende a bola, mantém a poste, devolve no Messi, ajeitou para a perna canhata, cabe o chute para a defesa do Sérgio Álvares! Saiu o goleiro do Sérgio Álvares, tira ela ali, completa o corte, toma o contra-golpe, Iago Aspas, já chapelou o Dani Alves, fica de frente com o Ter Stegen, para marcar o terceiro, para marcar o terceiro, para marcar o terceiro! Gol! Gol do Celta de Vigo! O segundo do Iago Aspas, o terceiro do time de Vigo, vibra a torcida! O MSN que ainda não fez nenhum gol, mas que está criando chances! Demais! Luizito Soares, vai na jogada, individual, subiu, mete a cabeça o Neymar, a bola passa por cima do gol do Sérgio Álvares, bom, saiu o Sérgio Roberto, mas entrou o garoto Munir, não é Rakitic que entrou não, entrou o garoto Munir, no meio-campo do Barcelona, e obediente, taticamente, vem o Messi, vem o Barcelona, ajeitou, na direita, pé canhoto, pancada, a bola fica em cima da marcação, ali do goleiro Sérgio Álvares, marca, marca a velocidade, vai chegar Nolito, corre desesperadamente o Dani Alves por dentro, cabe o quarto gol, passou, pediu o Iago Aspas, preferiu o chute para o gol, ela saiu, pediu desculpas aí o Nolito, esse momento é tão difícil para qualquer jogador de futebol, olha a chegada da equipe do Barcelona, gol do Neymar para o Barcelona, Neymar, marca o seu terceiro gol no campeonato espanhol, a carga de torcedores para acompanhar esse jogo, o Malo chega com liberdade no fundo, cruzou o Didete, para mais um, gol do Celta! Que em arca foi essa, né rapaz, do Barcelona, hein? Longe de ser aquele Barcelona, e o Celta com Aspas fazendo o gol, e chamando a atenção no jogo de ontem, né? Fantástica a atuação do jogador. Em Portugal, na segunda divisão, nós tivemos, aliás, é, eu poderia dizer que é uma divisão inferior, né? Nós tivemos um gol curioso, olha que patada de fora da área, o jogador do Braga B, a equipe do Braga, né? Que é a equipe profissional que atua na primeira divisão da Liga Inglesa, e tem o Braga B, que é uma equipe que está em formação, e que utiliza muitos atletas que não tem tantas oportunidades assim, no Braga verdadeiro, que é o Braga que disputa a primeira divisão. Vamos dar uma olhadinha nesse gol, a patada de fora da área. Vamos ver. Golaço, né? De fora da área. A câmera não ajudou, né? Um pouquinho a imagem da câmera não ajudou, mas deu para ver o chutaço de perna esquerda, né? De longe, um belo gol no futebol inglês, aliás, no futebol português, né? Nas divisões inferiores. Agora sim, vamos falar de Copa do Brasil. Ontem tivemos jogos pela competição, tivemos partidas importantes, partidas interessantes na Copa do Brasil, como principalmente o duelo entre Vasco da Gama e São Paulo. Primeiro jogo entre as equipes, o jogo foi no Morumbi. O Vasco, que vive um momento delicado na Série A do Campeonato Brasileiro, virou a chave para a Copa do Brasil. E o São Paulo, que tinha aí com o Osório, também a obrigação de conquistar um resultado positivo, foi lá e venceu bem. Vamos ver. Dentro da grande área, saiu o levantamento, o Pato ajeitou a chance. O Instagram do Leão, o Pantangiro bateu, foi travado, o Pato e o Pato. É o Vasco, saiu o levantamento, o Pato ajeitou o Vasco. Pressione o São Paulo com o Ganso, com o Luiz Fabiano, com o Alexandre Pato. E quase o São Paulo faz 1 a 0. Dez gols no Vasco da Gama, já marcou o Luiz Fabiano. Aí o Pato, mais centralizado agora, vem embora, tenta o chute, para o gols no São Paulo. Alexandre Pato, que pancada, que golaço. Abre os braços, o torcedor tricolor, solta o grito no Morumbi. Alexandre Pato, soltando o gol em cima. Luiz Fabiano, na cara da Gama, que fina, saiu do gol. Gol! 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 De novo ele! Que estrela de Alexandre Pato, levanta os braços, agradece aos céus, faz 2 a 0, para o time do São Paulo. E o São Paulo, vem de novo, Michel Bastos, para fazer, para fazer. Fantástico, goleiro uruguai, do Vasco da Gama, cara a cara, tete a tete, com Michel Bastos, ele pega de canhota. Toca a bola no Michel Bastos. Vem levantamento, para dentro da área, Luiz Fabiano, ainda ele, Fabiano, para fora! Luiz Fabiano, incrível, gol que perdeu, Fabuloso! Wilder, segura a bola, bela fita, cruzamento, Ganso, Fabuloso! Gol! Luiz Fabiano, fabuloso, camisa 9 do São Paulo, fazendo 3 a 0, para o Tricolor. O árbitro mandou seguir o jogo, disse que o lance foi normal. Júlio dos Santos, lá na frente, Riascos, deixou a bola aqui cá, levou, tentou o toque, lá na frente, Tales, Rogério, faz a defesa, e sai do São Paulo. O Vasco vai tentando, bola para o Neném, soltou na ponta, tem chance, levantou a bola, para o desvio, Rogério! Rogério Sene faz a ponte para o clique da foto, sensacional, goleiro do São Paulo, manda para escanteio. Pois é, né rapaz, que partidaça do São Paulo, atropelou o Vasco, 3 a 0, e com a boa exibição aí, do goleiro Rogério Sene, principalmente nessa cabeçada, no finalzinho do jogo, né? São Paulo conquistando aí, um grande resultado, na próxima fase, vai, claro, tem ainda mais um jogo a cumprir, mas acho pouco provável, que perca o direito, de disputar essa competição. Ontem tivemos também, a Copa Sul-Americana, né? Tivemos o jogo, daqui a pouco nós vamos trazer, né? Sul-Americana aqui no Canal Esportes, né? Tivemos também o duelo do Figueirense, ontem contra o Santos, o jogo foi 1 a 0, para a equipe do Santos, e os melhores momentos, você vai ver agora, aqui no Canal Esportes. Vamos ver. aí o Gabigol, na comemoração, aí, né? Ele anulou o gol, o árbitro da partida anulou o gol, o Gabigol, né? Anulou o gol, depois da comemoração do jogador do Santos, mas o gol foi anulado. Segundo ele, o jogador estava em condição irregular. O Dorival Júnior foi a loucura, né? O Dorival Júnior foi a loucura. Olha o cartão amarelo ali, para o Gabigol, pela comemoração, foi até lá o Alambrado, comemorar com a torcida. O Santos, que teve muitas oportunidades, na partida. Você está acompanhando, as quartas de final da Copa do Brasil, o duelo entre Figueirense e Santos, jogo realizado ontem no estádio Orlando Scarpelli. O Santos teve essa bola de novo na rede, o Gabigol, mas, uma vez, o lance foi marcado irregular, né? Está certo, estava adiantado, sim, o jogador do Santos. Você observa que o Figueirense, joga em casa, mas até agora, só deu o Santos. Só o Santos atacou. No segundo tempo, mais uma vez, o Santos, a jogada trabalhada pelo meio, a defesa do Alex Muralha. E aí, o lance do pênalti, o pênalti, o pênalti ali, cometido em cima do próprio Gabigol. Pênalti claro, né? Cartão amarelo aí para o zagueiro, o zagueiro Leandro Silva. Na cobrança, ele mesmo, Gabriel Barbosa, o Gabigol, aos 34 minutos do segundo tempo, fez esse gol, o gol da vitória do Santos, final, o Santos 1, Figueirense 0. Esse daí foi o resultado que definiu a partida. O Santos joga pelo empate na partida da volta e o São Paulo, que venceu o Vasco por 3 a 0, pode até perder por dois gols de diferença no duelo no Rio de Janeiro e mesmo assim, estará classificado. O Fluminense jogou contra o Grêmio no Maracanã. Primeiro jogo entre as equipes nesta fase também, a fase de quartas de final da Copa do Brasil. O jogo não teve gols, mas você vai ver os melhores momentos a partir de agora. Vamos acompanhar. Cobrança de lateral, bola para dentro da área, Fred desviou, olha o voleio, catou o goleiro, Marcelo Grunem. Fazendo uma bonita defesa. E o jogo já parado aí com a falta em cima do Erazo. após ele bola para a defesa do Grêmio. Aqui, até rasgou a camisa do Wallace, jogador do Grêmio, vai ter que trocar o uniforme porque não dá para continuar assim. Sai jogando errado a equipe do Fluminense, daqui a pouco é completo. Olha a subida do Grêmio, bola tocada para o Douglas de frente, para o gol, ele bate à esquerda. Saiu jogando errado a equipe do Fluminense, quase pagou por isso. Você está revendo aqui, o Douglas domina na meia lua, com condição para o chute, ele pega bem na bola. Agora aparecendo o Scarpa, pedido do Fred. Gerson, clareou, para a perna esquerda, vem a bomba por cima. Um chute de longuíssima distância. Aí a bola para o Michael, joga lá dentro. Juliano, tenta reaproveitar e ir para o Grêmio. Faz a finta, toca para trás, Luan com desvio, a bola vai fora. Quase, quase o gol do Grêmio aqui no Maracanã no finalzinho do primeiro tempo. Se acertar, pode ser perigo. Com desvio no meio do caminho, a bola vai para o escanteio. Vai tentar reaproveitar o Luan e tudo isso está valendo. Não tem impedimento, não. É uma segunda chance do Grêmio. Com o Luan, conseguiu o cruzamento para o Bobô. Ele só raspou a bola, passou na frente de todo mundo. Por muito pouco, o Grêmio não abre o placar aqui no Maracanã. Posicionado para a cobrança da falta. Quatro jogadores do Fluminense lá dentro. Ele bate direto e aí vem o mergulho para salvar ali do Marcelo Oliveira. Vem a cobrança para a segunda trave. Tentou subir ali. Olha a sobra do Juliano. Gol! Não vale. Não vale impedimento marcado. No tiro do Juliano. Estava ali dentro da área, dentro da pequena área, o Marcelo Oliveira. E o impedimento marcado. Totalmente, né? Totalmente impedido. O Internacional jogou contra o Palmeiras. O jogo foi ontem também pelas quartas de final da Copa do Brasil. Primeiro duelo entre as equipes. E o jogo não saiu de um empate também. Mas desta vez um empate com gols. Vamos ver. Fernando Brás. Que coragem! Bela participação. Vem chegando o Inter. Deu uma pedalada ao Hernando. Puxou a bola mais pra perto da linha de fundo. A sobra ficou com o Alex. Ele limpou. Pode fazer o primeiro! Fernando Brás defendeu! Grande defesa do Fernando Brás. Enganado pelo quique da bola, o Lucas Barrios. Rodrigo Dourado. Dudu. Ganha pelo Palmeiras. Barrios. Com o Dudu. Barrios tá livre. Vai fazer o primeiro gol. Sai! Alisson! Ainda o Palmeiras tentando com o Robinho. Manda a bola lá pro lado esquerdo. Gabriel Jesus. Levantamento de curva por ali. Só jogadores do Inter. Cabeçada na bola do Hernando. Salvou o Internacional! O goleiro Alisson. O Palmeiras ainda vai insistir. Sobra do Lucas Barrios ali pelo meio. O árbitro parou. Pegou. Uma falta, né? Olha lá. O lance acontece ali na... Ah, foi dentro da área. Foi bem dentro da área, né? Sandro Beira. Rit a pita. Vai o Lucas Barrios. Bateu de pé direito. Defendeu! Alisson! E fez uma grande defesa. Aí a passagem do Newton. Tá no mano a mano. Limpou. Pode fazer o primeiro gol. Botou pra fora. Vitinho no cruzamento pro Valdívia. Quase debaixo do gol. Ele bota pra fora. Participe à vontade. Vem o Inter. Alex. Bancada na bola. Golaço! Gol! E um grande gol de Alex. É do Inter. Egídio arremessa com força. Manda a bola pra dentro da área. Gabriel Jesus. Na trave! Que chute foi esse do Gabriel Jesus? Da onde ele tirou esse chute de pé direito? Dudu tem espaço. Vem chegando perigosamente o Palmeiras. Bola rolada. Gabriel Jesus no cruzamento rasteiro. Vai reaproveitar do outro lado o Lucas. Chega cheio de apetite. Meteu o levantamento. Rafael Marques! Gol! Rafael Marques é do Palmeiras! A bola alta funciona. Torcedor do Palmeiras canta e vibra. Aqui no estádio do Colorado. E vem de novo. Vem o Palmeiras em busca da virada. Lucas Dudu passou livre. A bola ficou pro Gabriel Jesus. Ele dominou. Limpou. Caiu! Ela vai embora. O Gabriel tá ali reclamando de pênalti. O Gabriel caiu no gramado. Os jogadores do Inter chegaram ali pra fazer pressão. O Sandro Meirahit não deu nem bola pro lance, né? Vem da bola aí. Pois é. Perdeu o domínio da bola. Estávamos discutindo o lance desse pênalti aí. Os jogadores do Palmeiras reclamaram a respeito do assunto. Mas acredito que o jogador do Palmeiras acabou trocando, né? A oportunidade de prosseguir com o lance do que pelo pênalti. E aí acabou acontecendo isso. Final Internacional 1, Palmeiras também 1. Vamos falar de Sul-Americana. Tivemos jogos ontem também envolvendo a presença de clubes brasileiros. E a Sul-Americana vai ser assunto a partir de agora aqui no Canal Esportes. Eu fico só no seu comando, viu, Felipe Ferreira? Qual é o jogo que eu posso trazer aí nessa sequência? O esporte, né? Esporte e Huracan, né? Jogaram ontem esses dois times. O esporte, claro, indo mais longe na Sul-Americana. Eliminou na primeira fase o Bahia, né? No confronto entre brasileiros. E ontem teve a oportunidade de jogar em casa contra o Huracan, que é o time da Argentina. Nós vamos colocar agora pra você, né? Esse primeiro jogo que foi realizado na Ilha do Retiro. Nós vamos colocar agora pra vocês que acompanham aqui o Canal Esportes os gols desse jogo. Vamos ver. Aí o primeiro gol da partida. Jogada individual. Olha que jogadaça, né? Passa pro lado direito o cruzamento. E o André fez o gol do esporte. Primeiro gol da partida. Gol do esporte. O André balada. André, aos 13 minutos, aliás, aos 7 minutos do segundo tempo. André, 1x0 esporte. Mais uma vez o lance. Olha o replay. A cabeçada, a bola ainda bateu na trave. E foi parar no fundo do gol, né? O Marcos Dias só acompanhou o goleiro do Huracan da Argentina. Esporte 1x0. Mas aí o esporte vacilou e esse pênalti acabou sendo marcado. Foi para a cobrança o Mauro Bogado. Aos 30 minutos e fez o gol que definiu a partida. O gol de empate, 1x1. Esporte e o Huracan no jogo da volta. O Huracan, com esse gol marcado aqui no Brasil, joga por um empate sem gols para poder seguir adiante na competição. Por causa do gol marcado na casa do esporte. O Emelec jogou ontem também a primeira partida contra o Santa Fé da Colômbia. Olha que time encardido esse Santa Fé. Com toda sinceridade. Nós vamos trazer agora os gols da vitória do time equatoriano. O Emelec, que venceu. Vamos lá. Aí o primeiro gol da partida, marcado por Juan Daniel Roa. Aos 46 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Santa Fé. Perdeu esse pênalti. Olha que defesaça, né? Poderia ter feito 2x0. Santa Fé jogando de vermelho. Teve essa chance também desperdiçada. E olha que o Santa Fé jogando fora de casa, viu, Fabio? Fora de casa. Perdeu um pênalti, teve essa chance. Olha aí. O gol foi marcado por Juan Daniel Roa. 1x0 para o Santa Fé. O Emelec, no segundo tempo, voltou para o outro perfil. Teve esse lance aí. Onde foi marcada a irregularidade antes da conclusão da jogada. E esse golaço, marcado aí por Miller Bolenhos. Que golaço, hein? Olha o Jack, que golaço. Aos 37. O Santa Fé já teve essa chance. Olha só. O gol de empate do Emelec foi aos 37. E aí um pênalti marcado aos 44 minutos do segundo tempo. O Bolenhos foi mais uma vez na bola e definiu o placar. Final, Emelec 2. Santa Fé da Colômbia. E da volta, o Santa Fé vai jogar pelo empate. Para poder seguir adiante na competição. Ainda pela Copa Sul-Americana, o Atlético Parana... Desculpa. Ah, está certo. Então vamos trazer, antes de falarmos de Atlético Paranaense, vamos trazer então o gol da vitória do Independente em cima do Olímpia. O Independente, que vem aí também numa campanha muito interessante nessa Copa Sul-Americana, venceu ontem o Olímpia pelo placar de 1 a 0. E você vai ver o gol a partir de agora. Vamos acompanhar. O gol da vitória foi marcado por Juan Trejo. Aos 43 minutos do primeiro tempo. Independente 1, Olímpia do Paraguai 0. Olha a comemoração dos jogadores de Independente. Cruzamento do lado direito. E aí o toque na saída do goleiro Diego Barreto. Jogador que também já defendeu a seleção paraguaia. Agora sim, o Atlético Paranaense enfrentou a surpresa desta Copa Sul-Americana. O Brasília, que eliminou na fase anterior o Goiás. Pois é, rapaz. O Brasília que não tem divisão, viu, gente? É uma equipe sem série, mas... Que seguiu adiante nesta Copa Sul-Americana e teve que manter o seu elenco. O Atlético Paranaense venceu. Vamos ver o gol. O gol marcado por Daniel Hernandes. O jogador... Equatoriano fez o gol da vitória do Atlético Paranaense. Mais uma vez o lance. Atlético Paranaense 1x0. Daniel Hernandes. Ele não é equatoriano, não. A informação que chega é que ele é colombiano, tá? Cruzamento. A bola acabou batendo ali, escapando um pouco no goleiro. E o toque com o Moosco encarado. 1x0 para o Atlético Paranaense. Esses acabaram sendo os jogos, né? Da Copa Sul-Americana. Nós não temos mais não, né, Felipe? Todos os jogos já passaram da Sul-Americana. Pois é. Então vamos ver aqui o seguinte. Vamos trazer aqui a informação, né? Para que você em casa possa acompanhar aqui no Canal Esportes todos os detalhes a respeito desses jogos, né? E nós vamos ter nesta quinta-feira duas partidas ainda. Colocar na tela esses jogos aqui, Felipe. Que fecham aí mais uma rodada. O Libertar joga contra a Chapecoense. Doelo brasileiro aí. Paraguaios contra o brasileiro. Primeiro jogo lá no Paraguai. Chapecoense de Santa Catarina. E o Lanús, da Argentina, joga contra o defensor do Uruguai. São os dois jogos que fazem esta fase, né? A fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana. Então tem aí todas as informações para você que está acompanhando aqui a nossa programação a respeito dos jogos desta Sul-Americana que tem seu mandamento justamente nesta quinta-feira. A respeito dos jogos da Copa do Brasil, todas as partidas realizadas ontem e os resultados em termos de classificação nós só saberemos no final de semana. Vamos fazer o seguinte. Vamos ao último intervalo do Canal Esportes. Na volta nós vamos falar do futebol de Alagoas com as manchetes da Gazeta e também a rodada do final de semana das séries B, C e D do Campeonato Brasileiro. Voltamos já. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital. E com a sua participação, a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Com aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho. Celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa. Forte como o povo nordestino. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano a Santa Casa reafirmou um nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem. Estratégica para o Brasil. Inovadora para o mundo. Legal, estamos de volta. E depois do rápido intervalo, vamos sem perder tempo trazer as manchetes da Gazeta. 81 anos de tradição, credibilidade e compromisso com você, telespectador da TV Mar Canal 25, já que todas as manhãs nós estamos aqui de terça a sexta, trazendo as manchetes da Gazeta e o que é destaque na capa de esportes. Masola Júlio deverá ter mais opções no CRB. Presidente Marcos Barbosa acompanha sorteio da Copa do Nordeste, que será realizado hoje em Natal, Rio Grande do Norte. Na parte superior da Gazeta, ainda tem como notícias no âmbito esportivo, o Corinthians que renovou o contrato com o atacante Luciano até o fim de 2017. Ele tinha vínculo até dezembro do ano que vem, ou seja, estendeu o vínculo com o jogador por mais um ano. Ele que é um atleta que está sendo lapidado no Corinthians, está sendo tratado como uma joia mesmo, deve permanecer no clube até o final de 2017. O Real Madrid pode acertar a contratação de um novo zagueiro. O chinês Zhang Limpeng, de 26 anos, do Gionzun Evergrande, pode parar no Real Madrid. Seria uma novidade, né? Um apóstolo, um jogador chinês, para atuar no futebol espanhol e em uma das potências do futebol mundial. Seria novidade. A respeito dessas opções que o CRB tem no elenco, através do técnico Mazola Júnior, é a questão dos jogadores que estavam em tratamento no departamento médico e passaram a treinar. Juliano, Leandro Brasília, Zé Carlos e Gerson Magrão. Então, é possível que esses jogadores fiquem à disposição para o jogo contra o Bojimirim no próximo sábado, às quatro e meia da tarde, no estádio Rei Pelé. CCA lança seu novo site oficial com novidades para o torcedor. Sobre reforços e especulações, não conta de acerto com Jean Kleber, que está no Botafogo da Paraíba. O Carindé, ele conhece muitos jogadores aqui no futebol nordestino e onde há fumaça a fogo, né? Vamos só acompanhar para ver se é verdade essa informação, mas a respeito do site oficial, espero que o CCA continue fazendo esse trabalho e que seja um trabalho contínuo, que não tenha interrupções nesse trabalho nas informações do clube online, né? Vamos ver. Hulk terá força máxima no primeiro jogo contra o São Caetano. Diretoria do Cururipe já definiu o preço dos bilhetes. Olha só, R$ 15,00 o valor até o meio-dia, né? No próximo domingo. Após esse horário, os valores passam a ser R$ 20,00 na bilheteria do Gerson Amaral. Então, R$ 20,00 é o valor do ingresso para quem for deixar para comprar para a última hora. Estudantes, idosos e mulheres pagarão apenas R$ 10,00. Os ingressos já estão sendo vendidos na churrascaria O Casarão e na banca de revistas. E na banca de revistas. A espera é de um bom público no próximo domingo. TJD de Alagoas tem mais uma comissão disciplinar. Será a terceira comissão disciplinar. O Tribunal de Justiça Desportiva daqui de Alagoas definiu a terceira comissão disciplinar, cujos auditores foram empossados na noite da última terça-feira em solenidade no auditório do estádio Repelé, onde foi servido um coquetel. Na ocasião também houve posse solene dos novos procuradores e auditores das duas comissões já existentes. Os auditores da terceira comissão são Alexandre Mendonça Paranhos, André Brito Teixeira, Carlos de Oliveira Souza, Leandro Almeida de Jesus e Luciano André Costa de Almeida. Deputado poderá assumir a CBF. Está aqui na Gazeta de hoje. Se Del Nero pedir licença, Marcos Vicente pode substituí-lo. Essa é a possibilidade de mudança no comando da CBF. Um deputado pode assumir, no caso, Marcos Vicente. Espero que tenha ligação com o futebol. Não adianta você colocar a figura política para poder comandar uma entidade máxima do futebol brasileiro sem conhecer nada da bola, sem conhecer nada de esporte. Você não tem nenhum tipo... Eu acho que um dos maiores motivos do esporte hoje ter perdido força nos mais diversos segmentos é pela presença de pessoas no âmbito político que não conhecem nada de futebol, que não sabem nada de esportes para tomar decisões relacionadas aos respectivos setores do esporte no país. Isso tem enfraquecido bastante. Dunga ameaça processar Romário, que chegou a dizer que o Dunga tinha uma participação no aspecto financeiro nessas convocações da seleção brasileira, imposta por patrocinadores. E o artigo da FIFA pode impedir Rafinha de defender a Alemanha pelo fato do jogador já ter atuado nas categorias de base da seleção brasileira. O Ministério Público da Suíça vai investigar Jérôme Valk. É, rapaz, um dos nomes aí citados também pelo Ministério Público que acabou requisitando todas as contas de e-mail do dirigente. Na última quinta-feira, ele foi afastado do cargo de secretário-geral da FIFA após denúncias de que estaria envolvido em esquema ilegal de venda de ingressos. Ainda na parte superior da Gazeta, Barcelona é goleado pelo Celta. Você viu os gols aqui no Canal Esportes. O Real Madrid venceu o Atlético Bilbao e a jogadora da Luz é presa no futebol feminino. A lateral direita da portuguesa, Joyce Costa Souza dos Santos, de 27 anos, foi acusada de comandar uma quadrilha que realizava sequestros relâmpagos em São Paulo. Ela acabou sendo detida. Essas são as informações da Gazeta e assim nós vamos encerrando o Canal Esportes de hoje, deixando um forte abraço para você. Vem aí na sequência, cortando com o Ariel Fernandes. Teremos um novo encontro ainda hoje na programação da TV Mar Canal 25. Mas para falar de esportes, nós estaremos de volta amanhã em mais um programa. A partir das 8 da manhã, te espero com o Canal Esportes aqui pela sua TV Mar. Tchau, tchau.